Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira maravilhosa falando sobre a rodada de ontem da NBA, tivemos uma boa rodada ontem, domingo à noite foi recheado de bons jogos e nesse vídeo eu irei falar sobre cada um deles, então deixa o like, se inscreve no canal e vamos começar com a vitória do New York Knicks pra cima do Charlotte Hornets, o Knicks foi muito dominante, dominou o jogo inteiro marcou mais de 30 pontos em todos os quartos, marcou 30 ou mais em todos os quartos e não tomou 30 pontos em nenhum o Knicks foi muito bem, o trio Randall, RJ Barrett e Jalen Brunson combinou pra 67 pontos, o banco foi super bem o banco produziu 46 pontos, sendo que 17 foram só do Emmanuel Quigley e o Knicks garantiu a vitória 129 a 107 foi a quinta vitória do Knicks na temporada, campanha 5-4, já o Hornets sofreu sua sexta derrota e assim cara que jogo ruim do Hornets hein, que jogo ruim do Hornets, tirando o Lamelo Ball, que teve um jogo muito bom foram 32 pontos pro Lamelo, nenhum outro jogador foi bem, nenhum outro jogador tirando o Lamelo passou dos 16 pontos, o time perdeu o Brandon Miller com 10 minutos de jogo por conta de lesão então foi uma atuação muito ruim do Hornets, tudo deu errado pro Hornets e tudo deu certo pro New York Knicks que tem feito bons jogos hein, Knicks tem feito bons jogos, tô gostando cara, tô gostando do que eu tô vendo do New York Knicks nas últimas rodadas o Brooklyn Nets suou, mas conseguiu vencer o Washington Wizards por 102 a 94 o Brooklyn começou o jogo muito bem, conseguiu colocar uma parcial de 30 a 15 no primeiro quarto o time chegou a abrir 17 pontos de vantagem, só que o Wizards conseguiu se recuperar o Wizards botou pressão, chegou a liderar o jogo ali no quarto período, só que graças ao Michael Breeds muito produtivo e ao Clexton tendo um grande impacto na defesa, o Brooklyn conseguiu a sua quinta vitória na temporada, campanha 5-5 e o Wizards sofreu sua sétima derrota o Michael Breeds foi o grande destaque do Brooklyn, foram 27 pontos e 13 rebotes pro Michael Breeds jogou muito bem, mas como eu disse, o Clexton também foi importante, teve um grande impacto na defesa foram 4 blocos no jogo, sendo que o último foi decisivo né cara, faltando ali poucos segundos pro jogo acabar o Caio Kuzma foi tentar ali a bandeja e o Clexton fechou ali a porta ali pro Caio Kuzma e foi um bloco que na minha opinião garantiu a vitória foi esse bloco que garantiu a vitória para o Brooklyn Nets como faz diferença o Clexton né, como o Brooklyn é outro com o Clexton em quadra faz diferença demais, faz diferença demais Memphis Grizzlies conseguiu sua segunda vitória na temporada e essa vitória foi contra o Los Angeles Clippers que simplesmente não sabe o que é vencer depois né, da troca pelo James Harden né, o James Harden zicou legal o Clippers hein, zicou legal essa foi a quarta derrota seguida do Clippers com o James Harden e velho, difícil hein, difícil a situação do Clippers ó, durante os 3 primeiros quartos o Memphis foi bem melhor tá, o Memphis foi bem melhor nos 3 primeiros quartos tanto que foi pro quarto período vencendo por 11 o Clippers em 3 quartos marcou apenas 68 pontos velho, 68 pontos em 3 quartos tendo o time que tem ó velho, desculpa, é inaceitável inaceitável no quarto período o Clippers conseguiu né, reagir né o Tyron Lu começou ali o quarto período com a lineup um pouquinho mais baixa e deu super certo, o Clippers conseguiu cortar pra 6 pontos o Norman Powell né, pegou fogo ali no quarto período o Clippers chegou a empatar o jogo com o James Harden faltando ali cerca de 1 minuto e 30 pra acabar o Harden empatou o jogo com a bola de 3 só que o Memphis engoliu o Clippers na defesa no clutch time o Kawhi Leonard inclusive foi horrível no clutch time e com uma bandeja do Roddy faltando 40 segundos pra acabar o Memphis garantiu a vitória essa bandeja do Roddy inclusive ela só foi possível por conta da raça do Marcos Smart o Marcos Smart tava caindo no chão e conseguiu achar um passe pro Roddy então o Marcos Smart foi muito importante pra essa vitória essa jogada do Marcos Smart foi assim, uma jogada sabe, clássica do Smart só o Marcos Smart ia brigar por aquela bola só ele, cara e a vontade dele, a raça dele acabou fazendo a diferença essa bola aí colocou o Memphis 4 pontos na frente faltando 40 segundos e com a defesa muito bem o Memphis conseguiu garantir a sua vitória 105 a 101 segunda vitória do Memphis na temporada e sexta derrota do Clippers Clippers campanha negativa, meus amigos três vitórias e seis derrotas para o Clippers cara, sim o Clippers teve bons momentos nesse jogo? teve quando o Tyron Lu colocou a lineup colocou ali uma lineup com o Paul George com o Mann com o Russell Ashburn com o Norman Powell e com o PJ Tucker tendo o James Harden no banco o Clippers foi bem o melhor momento do Clippers no jogo foi com essa lineup só que o time cometeu muitos erros muitos erros o Kawhi errou tudo no clutch Paul George cometeu muito turnover sabe, o time não conseguiu produzir nada nos três primeiros quartos de novo em três quartos foram 68 pontos ah, velho assim o time também sofreu por conta do garrafão o Memphis deitou e rolou no garrafão o Zubat não fez nada no jogo de ontem então, assim a situação é bem complicada no Clippers, cara o grande problema é que o Clippers está tendo que se adaptar a um novo estilo de jogo porque com o Harden tudo muda, né o Harden ele muda o jeito do time jogar e o Clippers está tendo que se adaptar a essa nova situação com a temporada rolando o melhor cenário seria que esse processo de adaptação rolasse ali na pré-temporada só que não foi possível não foi possível então o Clippers meio que está tendo uma pré-temporada durante a temporada regular e aí a partir do momento que você tem que usar jogos valendo para fazer testes para se encontrar você corre o risco de engatar sequências de derrotas e é o que está acontecendo são quatro derrotas seguidas desde a troca pelo James Harden então situação difícil já o Memphis né cara segunda vitória aí né Memphis que está sendo um desastre nesse começo de temporada são duas vitórias só que são oito derrotas mas talvez uma vitória contra o Clippers aí né talvez né dê um ânimo novo aí para o Memphis que jogou bem cara o jogo do Memphis foi bom Biombe e JJJ foram bem ali no garrafão Desmond Bain entregou 27 pontos então foi um jogo bom do Memphis vamos ver se o time consegue reagir a partir dessa vitória Filadélfia e Indiana fizeram um jogo muito bom foi um jogo super movimentado e quem fez a diferença foi Tyrese Maxey o Tyrese Maxey teve simplesmente a melhor atuação da sua carreira foram 50 pontos ontem e graças a ele e também ao Joel Embiid que jogou pra cacete também mas principalmente por conta do Maxey o Filadélfia venceu o Indiana por 137 a 126 ó o Sixers começou o jogo muito bem o Embiid e o Maxey produziram muito bem nos primeiros minutos e colocaram o Filadélfia 9 pontos na frente o Indiana até chegou a cortar um pouquinho o prejuízo só que o Embiid cara teve um volume fantástico o Embiid terminou o primeiro quarto com 19 pontos marcados 19 velho e aí o Filadélfia conseguiu levar uma vantagem de 11 pontos para o segundo quarto no segundo quarto quem brilhou foi o Tyrese Maxey cara o Maxey ele engatou uma sequência ali no segundo quarto que foi coisa linda ele matou duas bolas de três né quase ali de seguidas conseguiu ali umas três bandejas espetaculares e colocou o Filadélfia 17 pontos na frente só que aí o Filadélfia ficou ali uns dois minutos sem pontuar e acabou permitindo que o Indiana cortasse a diferença para apenas nove pontos mas ainda assim né o Filadélfia foi para o intervalo com uma vantagem boa nove pontos de vantagem é uma vantagem bem boa mas aí o que aconteceu no terceiro quarto o ataque do Sixers deu uma caída e o Indiana começou a matar muita bola de três cara a bola de três do Pacers começou a cair legal e o time fechou o terceiro quarto perdendo por apenas um pontinho Filadélfia estava meio que nas cordas só que aí o garoto apareceu o Tyrese Maxey teve um quarto período simplesmente fantástico foram 16 pontos marcados no quarto período 16 pontos marcados o Indiana não teve resposta para a velocidade do Tyrese Maxey não teve resposta e graças a ele o Filadélfia venceu 137 a 126 essa foi a oitava vitória do Filadélfia na temporada oitava vitória seguida importante pontuar isso que é a oitava vitória seguida e o Sixers se consolida como né cara um dos melhores times nesse início de temporada velho na primeira edição que eu fiz do Power Ranking eu coloquei o Filadélfia no top 5 o Filadélfia estava lá e eu já vou falar uma coisa se as coisas permanecerem desse jeito a chance do Sixers entrar no top 2 no próximo Power Ranking na próxima edição do Power Ranking a chance disso acontecer é muito grande porque o Filadélfia está jogando muita bola o coletivo está funcionando bem importante lembrar jogou sem o Kelly Ubre o Filadélfia vai ficar um bom tempo sem o Kelly Ubre infelizmente ele foi atropelado nesse final de semana uma coisa lamentável está bem né está em casa já recebeu alta do hospital acabou fraturando algumas costelas alguns hematomas ali mas não sofreu nenhuma lesão grave mas ele deve ficar fora um tempo então assim o Filadélfia estava sem o Kelly Ubre que vinha sendo um dos melhores role players do time e mesmo assim bateu o Indiana que é um time muito forte estamos falando de um Pacers que na temporada tem 6 vitórias então não é que o Filadélfia ganhou de qualquer um o Filadélfia ganhou de um forte Indiana que teve um Tyrese Halliburton entregando 25 pontos e 17 assistências e o Sixers ganhou então estamos falando de um dos melhores times da temporada e estamos falando de um time que tem uma das melhores duplas da NBA nessa temporada Maxey e Embiid estão destruindo ontem o Maxey entregou 50 pontos melhor atuação dele na carreira sabe quem foi o último armador do Sixers a marcar 50 pontos no jogo? sabe quem foi? Alan Iverson depois dele ninguém conseguiu até o Halliburton até o Maxey são dois Tyrese são dois Tyrese então desculpa a confusão é o Maxey estou falando do Maxey o único armador do Filadélfia depois do Alan Iverson a conseguir um jogo de 50 pontos foi o Tyrese Maxey então assim jogou demais e o Embiid 37 pontos para o cara 13 assistências 13 rebotes 7 assistências estou até maluco estou tão empolgado com a dupla que estou ficando maluco 37 pontos 13 rebotes e 7 assistências para o Embiid ontem essa dupla está jogando muito e hoje para mim os dois vão para o All Star o Embiid vai de qualquer jeito a verdade é que o Embiid mesmo com 15 pontos de média vai para o All Star porque é o Embiid é o Embiid não é o caso ele está jogando para cacete eu só usei de exemplo que independente de qualquer coisa ele vai para o All Star mas o Maxey que não é um cara que tem um nome tão assim forte o Maxey ele hoje é de forma incontestável um All Star no Leste ele é de forma incontestável não tem como se você for fazer uma lista dos melhores jogadores do Leste nesse começo de temporada o Maxey tem que aparecer pelo menos ali no top 5 pelo menos pelo menos no top 5 ele tem que aparecer está destruindo velho então assim temos que levar o Filadélfia muito a sério tá eu não esperava um começo tão forte do Filadélfia mas eu estou feliz por estar sendo surpreendido porque é um time que lidou com muitos problemas nessa off-season e está conseguindo mostrar um basquete de altíssimo nível altíssimo nível está jogando muito bem Chicago Bulls venceu o Detroit Pistons por 119 a 108 né cara o Pistons foi melhor ali no primeiro quarto conseguiu ter uma boa produção só que a partir do segundo quarto o Chicago Bulls foi bem melhor o Bulls colocou uma parcial de 33 a 19 no segundo quarto assumiu a liderança e não perdeu mais no segundo tempo Chicago controlou super bem o jogo e garantiu sua quarta vitória na temporada campanha 4-6 para o Bulls já o Pistons sofreu sua nona derrota campanha 2-9 para Detroit destaques da vitória do Bulls DeRozan e Vucevic Demar DeRozan terminou o jogo com 29 pontos e o Vucevic com 21 pontos e 12 rebotes Houston Rockets e Denver Nuggets fizeram um jogo simplesmente maravilhoso cara foi um jogo muito pegado mas o Houston conseguiu vencer por 107 a 104 pelo lado Denver o Yokt e o Michael Parker Jr. foram os melhores jogadores do time os dois tiveram uma produção muito boa só que o restante do time do Denver não foi tão bem o restante do Denver não foi tão bem muito por conta do ótimo trabalho defensivo do Houston cara a defesa do Houston ontem foi bem pra caramba fez um bom trabalho ali conseguiu limitar muito as ações do ataque do Nuggets e um jogador que na minha opinião foi meio que um X Factor aí pro Houston Rockets foi o Jeff Green o Jeff Green que foi campeão com o Denver temporada passada ele ele fez a diferença no quarto período cara a experiência do Jeff Green fez a diferença no quarto período ele teve um grande impacto na defesa conseguiu cara anular o Aaron Gordon anulou o Aaron Gordon que é uma peça importante nesse time do Denver ainda mais com a ausência do Jamal Murray né e anular ele acabou fazendo total diferença pro né pro Houston e no ataque o Jeff Green também impactou pra caramba cara matou bola de três conseguiu boas infiltrações então além da defesa que foi muito bem um fator né crucial pra essa vitória do Houston foi o Jeff Green no quarto período fez a diferença e muito graças a ele o Houston garantiu sua sexta vitória seguida na temporada e conseguiu aí né colocar uma campanha 6-3 já o Denver sofreu sua segunda derrota na temporada campanha 8-2 pro Denver destaque do Nuggets Nicole Yokt né e triple double do senhor Nicole Yokt ontem 36 pontos 21 rebotes e 11 assistências tá bom pra você tá bom pra você esse triple double do Yokt inacreditável que o cara jogou pelo lado do Houston além do Jeff Green além da defesa vale o destaque pro Alperen Xangu né que é o Baby Yokt né o Yokt adulto e o Baby Yokt ontem jogaram pra cacete o Baby Yokt também conhecido como Alperen Xangu entregou 23 pontos e foi o né o cestinha da equipe do Houston Rockets que teve um coletivo muito bom né Van Vliet jogou super bem também né foi um jogo muito bom do Houston cara o Houston tem jogado muito bem inclusive tá merecendo um vídeo aqui no canal hein precisamos falar sobre Houston Rockets em breve aqui no canal em breve aqui no canal tá bom vamos falar agora sobre outro time do Texas o Dallas Mavericks o Dallas segue imparável e ontem conquistou mais uma vitória dessa vez pra cima do New Orleans Pelicans Dallas venceu 136 a 124 o Luka e o Curry tiveram o primeiro tempo cara absurdo velho absurdo que os dois jogaram ontem né e o primeiro tempo dos dois foi muito bom né o Luka foi pro intervalo com 19 pontos marcados o Curry com 28 28 e graças aos dois o Dallas foi pro intervalo vencendo por 67 a 54 no terceiro quarto o ataque do Dallas seguiu muito produtivo o time conseguiu uma parcial de 42 a 31 só que no quarto período o Pelicans conseguiu pressionar deu um calor ali no Dallas só que o Mavs controlou bem o jogo foi muito bem ali né no clutch e garantiu a sua oitava vitória na temporada né o Dallas está empatado né com o Denver né com oito vitórias e duas derrotas e o Dallas hoje velho assim vamos mandar a real aqui o Dallas é um dos melhores times da NBA muita gente me criticou por ter colocado o Dallas ali no no porhank por ter colocado o Dallas ali no no top 3 mas cara vamos falar a real é um dos melhores times da NBA hoje é um dos melhores times e Kari e Luka estão jogando demais a dupla Maxey e Embiid está muito bem mas a dupla Luka e Kari não está muito atrás também não ontem o Luka entregou 30 pontos e 9 assistências sabe o Kari entregou 35 pontos e 7 assistências cara combinaram para 65 pontos meu guerreiro é uma dupla sim de elite é uma dupla de elite grande vitória do Dallas e derrota dura para o Pelicans né cara que está oscilando bastante né o Pelicans consegue um jogo bom e aí dois jogos ruins o Pelicans está oscilando para caramba essa foi a sexta derrota do Pelicans na temporada Oklahoma City Thunder encarou o Phoenix Suns e conseguiu vencer é vitória do Oklahoma 111 a 99 o jogo foi bem pegado tá foi um jogo bem disputado só que o que acabou fazendo a diferença foi o quarto período o Phoenix Suns e esse é um outro tema bom né para fazer um vídeo o Phoenix Suns é um dos times que pior fecham os jogos o que o Phoenix Suns fecha mal os jogos nessa temporada é brincadeira ah Luiz mas está sentindo falta do Devin Booker concordo está sentindo falta do Devin Booker só que pelo amor de Deus você tem Durant e Bill no seu time e você não conseguir fechar um jogo desculpa cara tem alguma coisa errada aí tem alguma coisa errada aí ontem o Phoenix Suns simplesmente derreteu no quarto período do mesmo jeito que eu estou derretendo aqui gravando porque está um calor inacreditável aqui em Minas Gerais o Phoenix Suns derreteu no quarto período ontem no quarto período o Phoenix Suns teve um aproveitamento de 2 de 21 nos arremessos 2 de 21 sabe o Durant e o Bill o Durant no quarto período 1 de 7 no fio do gol e foi trancado pelo Lugendor nas últimas posses sabe o Bradley Bill 1 de 5 no fio do gol 1 de 5 o Phoenix Suns perdeu ontem o quarto período por 31 a 13 e isso é algo que está acontecendo com a certa frequência na temporada nada cai para o Phoenix Suns no quarto período nada cai tudo dá errado tudo dá errado as duas derrotas do Phoenix contra o Lakers foi no quarto período então alguma coisa tem que fazer cara porque não dá para um time que sonha com o título fechar tão mal assim os jogos o Phoenix ontem chegou a sua sexta derrota na temporada são 4 vitórias e 6 derrotas campanha negativa já o Oklahoma o gigantesco né conquistou sua sexta vitória né e tem campanha 6-4 nesse início de temporada destaques do Oklahoma o trio Shai Jalen Williams e Sheth Holmgren os três ontem jogaram pra cacete o Shai 35 pontos Jalen Williams 31 e o Sheth 18 pontos 6 rebotes e 2 bloqueios né jogou muito bem o Sheth pelo lado do Suns apesar dele ter né sido anulado pelo Lugendor no quarto período destaque do Suns é o Kevin Durant foram 28 pontos para ele vamos agora falar sobre a vitória do Minnesota olha o Minnesota hein olha o Minnesota quase que eu abandonei o barco do Minnesota hein cheguei perto de abandonar mas ainda bem que eu não abandonei porque os caras estão jogando muito bem e ontem Minnesota conseguiu uma grande vitória contra o Golden State Warriors que também pode ser chamado de Stephen Curry Sport Club porque só o Curry está jogando nesse time nas últimas rodadas é isso só o Curry está jogando e ontem só ter o Curry bem não foi suficiente para o Warriors e o time perdeu para o Minnesota 116 a 110 ó o primeiro quarto foi equilibrado tá foi o primeiro quarto bem equilibrado só que ali nos últimos segundos o Golden State conseguiu assumir a liderança faltando dois segundos o Dario Sarit empatou o jogo e o Nas Reed acabou vacilando ali no fundo bola e o Curry pegou e conseguiu virar o jogo né o Warriors foi para o para o segundo quarto na vantagem só que no segundo quarto o Minnesota cara Minnesota foi bem melhor tá Minnesota foi bem melhor foi bem mais produtivo o Golden State Warriors não conseguiu produzir nada nada nenhum jogador do Warriors não chamado Stephen Curry fez alguma coisa só o Curry produziu e aí cara o Minnesota foi muito bem e conseguiu ir para o intervalo vencendo por três pontos no início do terceiro quarto o Golden State até foi superior só que aos poucos o Minnesota foi tomando conta do jogo entre Edwards foi matando bola a defesa foi funcionando o Minnesota conseguiu ótimas posses defensivas e com uma run de 24 a 11 o time abriu 89 a 73 e no quarto período o Minnesota só controlou o Golden State ficou ali tentando tirar a diferença mas não conseguiu a única vez que o Golden State ficou menos de três posses atrás foi ali faltando 33 segundos que foi quando o Podzemski cortou para quatro pontos só que durante todo o quarto período o Minnesota ficou ali três posses na frente controlou super bem teve até um lance ali né né entre o Green e o Anthony Edwards né que o Green tentou fazer um trash talk com o Anthony Edwards só que acabou não dando nada certo né nesse trash talk o Drummond Green soltou a seguinte aspa para o Anthony Edwards o que você vai fazer o que você vai fazer sabe o que o Anthony Edwards fez depois disso meteu 10 pontos meteu 10 pontos então assim trash talk do Drummond Green não deu certo assim como não deu certo contra o Donovan Mitchell no domingo não deu no domingo não né no sábado foi no sábado acho que foi no sábado foi no sábado como não deu certo no sábado também não deu certo ontem contra o Anthony Edwards ele destruiu o jogo e né Golden State sofreu mais uma derrota quinta derrota do Golden State na temporada da campanha 6-5 e mais uma derrota com o Curry jogando pra cacete cara o Curry ontem o cara meteu 38 pontos velho e perdeu o jogo sabe por que perdeu? porque não teve ajuda ninguém ajuda o Curry o Curry está implorando por ajuda sabe o Clay Thompson o outro né membro dos Splash Brothers são dois né Splash Brothers tem o Curry e tem o outro cara o Clay sabe quantos pontos o outro cara fez? 16 cara 5 de 16 no fio do gol Clay Thompson sabe o Andrew Higgins? 6 pontos sabe o Chris Poe? Point God 2 pontos e tudo em lance livre porque não acertou uma bola ó velho fica difícil cara nenhum jogador do Warriors tirando o Stephen Curry teve mais de 16 pontos no jogo fica muito difícil cara fica muito difícil vencer assim já o Minnesota beleza teve ali o Anthony Edwards entregando né 33 pontos 7 assistências ele foi o grande sextinho do time só que meu amigo o coletivo funcionou a defesa foi bem pra cacete Gobert ontem defendeu super bem e o Minnesota garantiu sua sétima vitória na temporada 7 vitórias 2 derrotas para o Minnesota o Minnesota hoje está brigando por mando de quadro no oeste não sei se vai continuar brigando até o fim da temporada mas hoje briga porque tem uma das melhores defesas da NBA acho que ainda é a melhor defesa e tem um ataque que tem um cara que está jogando em nível MVP que é o Anthony Edwards então hoje o Minnesota está na briga por mando de quadra e o Golden State precisa urgentemente arrumar ajuda para o Curry porque do jeito que está não vai dar não vai dar o que eu faria se fosse o o Steve Carey primeiro de tudo Clay e Wiggins banquinho porque o que está sustentando os dois hoje no time titular é o nome bota os dois no banco Murray e Kuminga no time titular apesar de que o Kuminga não está jogando tão bem mas bota no time titular e aí eu sacaria o Kevin Looney e colocaria o Chris Paul no time titular para ajudar ali a armar para o Curry para o Curry ter alguma ajuda na armação porque velho é uma situação muito difícil velho assim ontem foi constrangedor cara o time do Warriors sem o Stephen Curry quando o Curry foi para o banco nossa cara feio viu feio viu a segunda unidade que foi tão elogiada na primeira semana nos últimos jogos não está fazendo nada não está fazendo nada então se eu fosse o Steve Carey eu faria essas mudanças Clay e Wiggins banquinho Kuminga e Murray no titular sai o Looney entra o Chris Paul para ajudar o Curry na armação é o que eu faria para ver se dá uma mudada nas coisas o Lakers ontem num jogo meio escondido ganhou do Blazers 116 a 110 o LeBron não jogou o LeBron sentiu a panturrilha e acabou ficando de fora mas o Anthony Davis teve uma noite muito boa foram 30 pontos 13 ebots e 6 assistências para o AD e graças a ele o Lakers conseguiu vencer o Blazers dificultou a vida do Lakers a verdade é essa o Blazers fez um jogo muito bom mas o Lakers garantiu sua quinta vitória na temporada e a quinta vitória em casa o Lakers só consegue ganhar em casa fora de casa é uma tragédia mas dentro de casa ganha bem 5-5 de campanha para o Lakers já o Blazers sofreu sua sexta derrota campanha 3-6 para fechar vou só passar por cima aqui do jogo entre Miami e Spurs porque já tem vídeo no canal falando sobre esse jogo então vou só passar por cima Miami venceu por 118 a 113 o Miami não teve Tyler Heron não teve Kyle Laurie mas mesmo assim ganhou porque teve Banderbile e teve Duncan Robinson que esses dois jogaram ontem foi sacanagem o Spurs até começou melhor o jogo o primeiro quarto do Spurs foi muito bom em Banyama Devin Vassel a defesa do Spurs fez um ótimo trabalho o time venceu o primeiro quarto por 29 a 15 só que a partir do segundo quarto o Miami botou pressão o Miami se recuperou ali no segundo quarto Duncan Robinson e Banderbile lideraram ali uma run de 17 a 0 que diminuiu o prejuízo do Heat o Spurs até foi para o intervalo na frente com 3 de vantagem só que velho uma vantagem que foi o Spurs chegou a colocar 34 a 15 no placar então o Spurs teve uma vantagem dessa e foi para o intervalo com apenas 3 por quê? porque o Miami conseguiu buscar o placar Duncan Robinson e Banderbile foram muito bem no terceiro quarto o Spurs colocou ali 11 pontos de vantagem nos primeiros minutos só que de novo o Miami Heat engatou uma run de novo uma run liderada por Duncan Robinson e a Debaio e o time diminuiu o prejuízo e no quarto período o Banderbile trancou o Embanema na defesa o Duncan Robinson pegou fogo no quarto período foram 10 pontos marcados pelo Duncan Robinson no quarto período Josh Richardson também apareceu muito bem no quarto período com 7 pontos e o Heat conseguiu buscar a virada e garantiu a sua sexta vitória na temporada e quinta vitória seguida já o Spurs sofreu mais uma derrota são 7 derrotas na temporada até o momento pelo lado do Heat destaque Duncan Robinson e Banderbile Duncan Robinson 26 pontos com 4 bolas de 3 jogou muito bem e Banderbile 24 pontos 11 rebotes 6 assistências 3 roubos de bola e anulou o Embanema no quarto período acho que dá pra gente dizer que o Banderbile é o Embanema Stopper né do mesmo jeito que temos aí o Embiid Stopper que é ou era o Alhofford temos agora o Embanema Stopper que é o Banderbile ontem colocou no bolsinho colocou no bolsinho pelo lado do Spurs destaque vai pro Keldon Johnson com 20 pontos e pro próprio Embanema que apesar de ter sido muito bem marcado terminou o jogo com 18 pontos 11 rebotes e 7 assistências se você quiser uma análise mais aprofundada desse jogo é só olhar no canal tem um vídeo falando somente sobre Heat e Spurs tá bom é isso meus amigos esses foram os jogos que rolaram ontem se gostou do vídeo deixa o like se inscreve compartilha e mande para os seus amigos não se esqueça de olhar aqui no olhar o primeiro comentário fixado que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto período de teste grátis o League Pass é a melhor plataforma de stream de jogos da liga então se você não tem vale a pena assinar usa o link e garanta já o seu e é isso gente a gente se vê mais tarde com mais conteúdo grande abraço e até a próxima tchau tchau